Leandra Leal exibe beleza natural e garante elogios dos seguidores. Leandra Leal, aos 41 anos, incendiou as redes sociais nesta terça-feira ao compartilhar momentos radiantes de um dia ensolarado na praia. A atriz deslumbra em um maiô preto e azul, exibindo sua beleza natural ao lado do marido, o cineasta baiano Guilherme Burgos. A legenda das fotos ecoa como uma memória de um dia verdadeiramente esplêndido. Nos comentários a comunidade virtual se rende a sua beleza autêntica. Sempre deslumbrante, exclama um seguidor. O sorriso mais cativante, elogia uma admiradora. Linda, simplesmente maravilhosa, opina outra voz. Uma verdadeira magnificência, declara ainda um usuário. Se você curtiu, deixe seu like, inscreva-se e até a próxima!